Você viu que a Juju Salimene, ela adora os bichinhos, tem em casa. Sabe por quê? Porque os animais sempre surpreendem quando o assunto é comportamento. E provam que sabem conviver em harmonia com outras espécies. Mas agora, como é que a gente sabe o que é certo ou errado para estimular essa boa convivência? É o que a gente vai aprender agora com as dicas da reportagem da Samara Bastos. Olha que coisa mais fofa! Não é para se apaixonar com tanto amor entre esses animais? Apesar da diferença de tamanho, os oito passarinhos, o hamster e o bob, esse cachorro da raça Golden Retriever, convivem muito bem. Os pequenos usam e abusam da calma do bob. Eles até dormem perto da boca do grandão. E esse porquinho todo charmoso? Ele ganhou uma companheira. A galinha tem pouco mais de um mês de vida e desde que chegou na casa, não largou mais o porquinho. Os dois até dormem juntos. Acha que já viu de tudo? Dá uma olhada nesta casa. Aqui tem mais bicho do que gente, na verdade. Cinco cães, três gatos, quatro serpentes, pássaros, jabuti e um aquário cheio de peixes. Todos dividem o mesmo espaço e Lourdes garante que vivem em harmonia. Os animais, eles têm cada um o seu espacinho, né? E eles gostam do outro, estão acostumados, né? Lourdes é bióloga e há dez anos coleciona animais. Ela já teve até uma cabra. Se é um animal de fora, não estaria acostumado, mas os nossos estão, porque a gente sempre acostumou eles juntos. Ela já perdeu a conta de quantos animais vivem na casa. Mas garante, o trabalho por aqui não é tanto quanto parece, não. As cobras, inclusive, são as mais tranquilas. É, as aparências enganam mesmo. Você tem que olhar sempre a temperatura, a umidade do terrário, mas elas não exigem tanta atenção, não tem que estar alimentando toda hora, que nem os cachorros e os gatos. Já os cães não param. Se a gente não tiver por perto, ele derruba as coisas e pode causar um acidente. Os gatos são os únicos que circulam entre todos os animais. Mas sempre que as serpentes saem do terrário, tem que ter a supervisão da Lourdes. A gente, às vezes, tira ela do terrário, deixa perto do cachorro, mas sempre de olho. Mas até que ponto é saudável deixar animais de diferentes espécies vivendo no mesmo ambiente? Segundo o veterinário, para diminuir os riscos, o ideal é que a socialização aconteça quando os animais ainda são filhotes. A adaptação é mais fácil, até a característica física, aquela carinha bonitinha do filhote, na natureza, é justamente para evitar que o predador ataque aquele filhote. Na casa da Rosana, a convivência é tão boa que a cadelinha da raça Maltês amamenta três filhotes de gato. Dá para acreditar? Eles amamavam na mãe. De repente, o leite da mãe foi secando e a Niki aqui, ó, como boa mãe que é, começou a ser mãe deles. Já faz sete meses que a Niki adotou os filhotinhos. Ela não estava prene, não tinha saído de nenhuma gestação e o leite veio. Rosana tem onze gatos, cinco cães e um periquito. A ave só sai da gaiola quando a dona está por perto. Já os bichos de quatro patas, ah, esses vivem todos juntos. Não brigam, frequentam o mesmo espaço, dividem as camas. Apesar de ser comum ter cães e gatos na mesma casa, o veterinário faz um alerta. É preciso ter cuidado na hora de alimentar os bichos. Por exemplo, até nessas espécies mais conhecidas, se o gato comer a comida do cão, ele pode desenvolver problemas de saúde. Sem contar as outras espécies, os répteis, os anfíbios, esses têm alimentações totalmente diferentes. Então, cada um tem que ter a sua. O ideal é conversar com um veterinário ou biólogo para saber como lidar com diferentes espécies na mesma casa. Seguindo as orientações, respeitando os hábitos de cada um e dando muito amor, aí é só curtir. É terapia mesmo. Você nunca vai ter uma depressão, você não vai ter tristeza, porque você deixa isso tudo de lado. Tem gente que vê jogo de futebol, tem gente que sai para tomar cerveja, eu preciso dos meus bichinhos. Faz um bem, muito bem para a minha cabeça cuidar deles, ter eles por perto.